Os Novos Bairros apareceu em 70, e aí nós trilhamos um caminho aqui em São Paulo. Ficamos aqui um tempo, né? A gente era empresariado pelo Marcos Lázaro, o escritório dele era aqui. Nós fomos morar ali no Hotel Danúbio, ali na Brigadeira. Mas você acha que o embrião dos Novos Bairros foi aqui assim? Eu acho, eu tenho certeza. O enriquecimento foi aqui, né? Não, o start foi aqui. É mesmo? Porque a gente chegou e a gente não foi pro Rio logo, a gente veio pra São Paulo. Escrevemos a música no Festival da Record, né? A base era aqui. A base era aqui, daí o Marcos Lázaro e a gente contratou a gente. E nós ficamos aqui dois anos e em 72 que a gente mudou pro Rio, fizemos uma cabochoragem. Foi aí que deu o boom da banda, né?